E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Qual o nome do grupo? Tom da Gente. Qual é o Tom da Gente? Tom da Gente, o Tom brasileiro nosso, né? Porque cada um aqui faz alguma coisa diferente, né? Então a gente queria mesclar isso aqui. Os três candidatos do grupo Tom da Gente já participaram de edições anteriores. E pra eles, a cobrança é muito maior. Então, a gente vai fazer sem banda, né? Vamos fazer sem banda, tá bom? Ok, boa sorte. O que o corpo faz, a alma perdoa. Tanta solidão, quase me enlouqueceu. Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão. E dizer o que eu sinto com todo carinho, pensando em você. Vou fazer o que for e com toda emoção. A verdade é que eu minto que eu vivo sozinho, não sei te esquecer. E depois acabou a ilusão que eu criei. E a emoção foi embora e a gente só pede pro tempo correr. Já não sei, meu amor, o que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora como só se mete depois do prazer. Fica dentro do meu peito, sempre uma saudade. Saudade. Só pensando no teu jeito, eu amo de verdade. De verdade. E quando o desejo vem, é teu nome que eu chamo. É teu nome que eu chamo. Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo. Você que eu amo. Você que eu amo. Você que eu amo. Obrigado. Obrigado. Aguardem um pouquinho que a gente vai aqui conversar. Tom Black, Romero e Grazi. Eles já passaram por isso, mas mesmo assim é muito difícil controlar a ansiedade. Todos vocês, na verdade, são repetentes. Agora que eu olhei e me lembrei disso. E acho que dá pra aprender alguma coisa assim, né? Com o tempo. Às vezes, vocês, assim, não aproveitam, né? Esse aprendizado. Então, nem tudo vira um mar de rosas, assim. Mas, em compensação, quando aproveita, aí pode ser bom. Diante do que vocês fizeram, vocês vão pra próxima fase que vocês souberam aproveitar. Obrigada. Seguinte. Grazi. Foi. Cuidado. Essa é a hora. A hora é agora. Parabéns. E vão se embora, então. Obrigado. 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 Obrigado.